Música O espetáculo será realizado de forma gratuita e aberto à população. Uma ação da Prefeitura Municipal em parceria com a Base Aérea de Porto Velho. O evento faz parte também de um circuito de demonstrações pela região norte, que será finalizado na Colômbia. Música E o evento, que será realizado no dia 7 de julho no Espaço Alternativo de Porto Velho, marca os 150 anos do nascimento do Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Neste dia, o público de Porto Velho vai prestigiar diversas apresentações. A Esquadrilha da Fumaça, através da Força Aérea Brasileira, as aeronaves que estão aqui ao fundo, irão realizar uma demonstração, as 7 aeronaves. Então, será uma belíssima apresentação. Convido a todos a conferirem essa demonstração da Força Aérea. Estamos num circuito comemorando os 150 anos de Santos Dumont. Vamos visitar 5 estados, 7 cidades. Então, será um belíssimo show da Força Aérea Brasileira. Ao todo, serão 40 minutos de apresentações com diversas manobras. No local, também haverá exposição de veículos e equipamentos da Força Aérea Brasileira. E a expectativa é reunir até 40 mil pessoas no Espaço Alternativo de Porto Velho. Esse ano, como a gente está comemorando os 150 anos de Santos Dumont, sempre que a meteorologia permite, ao início da demonstração, a gente escreve nos céus. Então, a gente vai escrever uma mensagem muito bonita em comemoração e em alusão ao pai da aviação, que é Santos Dumont. As apresentações seguem um cronograma nacional estabelecido pela Força Aérea Brasileira para atender várias capitais e municípios brasileiros durante todo o mês de julho. A gente está num circuito de demonstrações pela região norte e vai culminar na Colômbia. Então, a gente está visitando já cinco estados e sete cidades, dentre elas Porto Velho, na próxima sexta-feira, às 16h30. E a próxima sexta-feira, às 16h30.